Olá a todos, trago-vos mais um vídeo, desta vez um vídeo de maquiagem. Já há muito tempo que eu não faço vídeos deste género e no último vídeo que eu fiz de sorteio, o que eu vos pedia para vocês colocarem nos comentários era um pedido de vídeos que gostassem de ver aqui no canal. Muitas de vocês pediram para eu falar sobre maquiagem, uma maquiagem que dei para usar para a escola, para o trabalho, uma maquiagem sóbria. Então é exatamente isso que eu vos trago hoje. Eu vou então começar e eu sou incapaz de maquiar com o cabelo ou solto ou assim muito em cima da cara. Então eu vou usar uma fita, eu ponho assim o cabelo para trás, ignorem esta cara de domingo, apesar de eu ser, não ser domingo, mas pronto. Então eu já comecei a colocar este creme de Bruno Vassari, que é um creme que eu gosto muito, é um creme matificante. Como eu tenho o rosto com a pele mista ou oleosa, eu gosto de colocar este creme porque vai fazer com que a zona T, nariz, testa e queijo não fique muito oleoso. Portanto, segura bem a oleosidade ao longo do dia. Então eu comecei por aplicar este creme. De seguida vou aplicar este creme da SkinCeuticals com protetor solar de 50. Eu já falei várias vezes deste primer, que é ótimo para quem usa maquiagem, porque faz exatamente o efeito de um primer. Vai ajudar a matificar o rosto, a dar a sensação de poros fechados, caso tenhamos os poros muito abertos e então eu gosto de utilizar. Eu gosto de fazer este tipo de vídeos assim a falar, porque às vezes quando metem voz off há sempre pormenores que eu me esqueço e às vezes durante a aplicação dos produtos há sempre pormenores que eu me lembro na altura, então eu prefiro fazer assim. Eu vou intensificar o produto nesta zona, porque eu tenho aqui uns sinais e o sol potencia ainda mais a nascença de novos sinais. Aqui nesta barbulha vou potenciar aqui, vou pôr um pouco mais de produto, para que o produto tenha mais força nestas zonas. De seguida eu vou colocar um baby cream que eu tenho estado a adorar, já o estou a usar há algum tempo, que é este da Prestige. Estou a gostar muito deste baby cream. Ele é bastante leve, tem proteção solar. A cobertura é leve, no entanto podem trabalhar em camadas. Eu costumo pôr apenas uma camada, chega perfeitamente para aquilo que eu pretendo. E pronto, vamos então esbatir bem com um pincel de base. Eu uso este da Six Plus, que eu adoro. Utilizem aquele que vocês tiverem por casa. Após colocar a base, eu vou então pôr corretor. O corretor pode ser então colocado em borbulhas que vocês tenham, pequenas imperfeições que queiram disfarçar. Eu neste momento vou utilizar para ambas as situações, e eu vou utilizar esta paleta de corretores. Eu gosto dela porque ela tem vários tons, e também vocês podem misturar os tons, caso não encontrem aquele que corresponde ao vosso. Eu costumo usar assim os mais clarinhos, porque eu gosto de utilizar um tom mais claro, porque assim ilumina o rosto. Eu vou usar este aqui. E eu gosto de usar com este pincel também da Six Plus, que é idêntico, as cerdas são idênticas ao que eu usei da base. A única diferença é que ele é pontiagudo e é pequenino. Então eu gosto de pôr assim, gosto de fazer um V invertido, porque já nos vai dar um ar mais acordado. E é sempre bom ir trabalhar com um ar acordado, ou ir para a escola com um ar acordado. É sempre bom. O tom está a parecer um pouco claro. Mas eu já vou pôr aqui o tom a seguir, um bocadinho, só para misturar, só para não ficar tão claro. Mas depois o batido vai ficar ótimo. Também gosto de pôr na pálpebra, de fixa e móvel, porque vai... Vocês estão a ver estas ruguinhas que nós temos no olho? Nós ao fazermos isto, para além de estarmos a apagar a zona escura dos olhos, que é normal que tínhamos, quando vamos colocar uma sombra, a sombra vai ficar com a sua cor real, pois está sobre uma base neutra e mais clara. Agora é só esbater. Gosto de esbater com os dedos, porque assim o produto é aquecido pelos mesmos e acaba por se esbater melhor. Agora com o pincel de base, vamos só dar aqui uma esfumada, porque queremos juntar então o corretor com a base, para não ficar aqui uma zona de fronteira. Vamos então esbater para que ambos se encontrem. Também gosto de pôr um pouco de corretor aqui nesta zona, não muito para cima, mas logo aqui ao pé e junto às sombrancelhas. Vai dar um ar mais luminoso e um olhar também mais luminoso. E também gosto de colocar aqui. Uma coisa muito subtil. De seguida, o que eu costumo fazer é de colocar um pouco de pó. Eu não vou pôr muito, porque já estive a utilizar um creme matificante. Este baby cream também é ótimo para pele mista e oleosa, mas vou colocar apenas um pouco. Eu uso este Day Day Minerals Cosmetics, que eu adoro. Vou mesmo tirar da tampa. Eu no inverno é que estou a pôr mais pó. No verão não gosto muito. É só mesmo uma camada muito fina. Para segurar então a vossa base, para que fique tudo bem selado. E gosto de incidir apenas na zona T. Bom, de seguida vou fazer um leve contorno. E este contorno, no meu caso, não é para emagrecer. A maioria das mulheres utiliza contorno, que é basicamente utilizar um pó, dois a três tons, um pouco mais curdo que o nosso tom de pele. E o intuito é emagrecer como? Ao pôr o contorno aqui nestas zonas, vamos estar a criar a ilusão que esta zona é mais fina. Portanto, vamos parecer mais magras. No meu caso, o intuito é diferente, é criar um bronzeado natural, porque nós quando apanhamos sol, não apanhamos sol de igual forma em toda a zona do rosto. Portanto, é o que eu vou fazer, é simular exatamente esse bronzeado. Este pó é da Beauty UK e é o bronzer. E eu então gosto de usar um pincel tipo este que usei para o pó, mas um pouco mais fininho, um pouco mais pequeno. E então, vou tirar produto, tiro o excesso batendo assim, e agora vou começar. Eu gosto de colocar aqui junto à raiz, porque é exatamente onde nós apanhamos mais sol. E gosto de descer e vir por aqui abaixo. Estão a ver? Agora é só repetir o passo do outro lado. Pondo aqui um pouco em baixo, vai parecer que o nosso rosto não é tão oval. Para quem tem o rosto muito oval, muito comprido, é um truque que favorece, pois o rosto vai parecer mais afunilado. E depois gosto de colocar um pouco nas maçãs do rosto. Se bem que eu vou pôr blush, mas assim já vai ficar o efeito bronzeado mais uniforme. E já dá aqui um ar diferente. De seguida, vou utilizar um produto que eu estou a adorar, que é esta caneta da Kiko. Isto é uma sombra em creme, em stick. E ela é a número 28, salvo erro. Exato, é a número 28. Eu gosto de utilizá-la, eu como sombra nunca a utilizei, eu gosto de utilizá-la para iluminar certos pontos do rosto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo. Porque assim vai dar um ar de levantar a sobrancelha, vai iluminar o nosso olhar. Eu gosto de esbater logo, porque esta sombra, se nós não esbatermos, ela fica intacta. Não sai, o que é ótimo. Mas convém esbater logo. Do outro lado. Também gosto de colocar aqui no canto interno. Abusei um pouco, mas agora depois com as sombras vai ficar mais batido. E gosto de pôr também aqui no arco do lábio. Depois quando formos colocar, então o batom vai dar assim a sensação de lábios maiores. Uma maquilhagem para ir trabalhar ou para ir para a escola tem que ser uma coisa suave, soft. Eu vou então usar para a pálpebra móvel este tom, que é muito neutro. Ele é um iluminador da Makeup Factory. Eu vou então usar um pincel assim, de sombra. Vou tirar produto. Eu gosto de tirar bastante produto. Houve uma vez que eu fiz um vídeo que até vos expliquei. Que depois na hora de colocar rímel, de colocar máscara, se a nossa pestana tiver com algumas partículas de sombra, o rímel vai grudar mais, vai agarrar mais e vai potenciar o efeito do rímel. Portanto, vou já aproveitar e tirar bastante sombra para deixar cair um pouco a sombrancelha. Pela pestana. Com leves batidinhas, vamos colocando o produto em toda a pálpebra móvel. E podem subir um pouco, depois do côncavo. Regra geral, mesmo que eu use uma maquiagem colorida, eu gosto de colocar uma sombra por baixo, porque vai ajudar com que seja mais fácil trabalharmos as sombras que venham a seguir. Eu costumo sempre utilizar, não necessariamente este tom, mas depende da sombra que eu vou depois colocar, mas gosto sempre de usar uma sombra como base para todo o trabalho. Coloquei novamente em cima a sombra da Kiko e vou apenas desbater um pouco com o mesmo pincel. Um dos truques para que a maquiagem fique com um ar assim mais uniforme é usar o mínimo de coisas possíveis. E já que eu agora vou necessitar de usar um castanho mais escuro para definir o olhar e o côncavo, eu posso utilizar perfeitamente este browser, aquilo que vocês utilizaram para fazer o contorno ou mesmo o bronzeador. Vocês podem usar para fazer o côncavo. Portanto, eu vou utilizar este com um pincel lápis. Tiro produto, tiro um pouco o excesso e vamos então ver como é que vai ficar. Aquilo que eu costumo fazer para fazer o côncavo é depois andar aqui à volta. Estão a ver? É aquilo que eu costumo fazer para fazer o côncavo. Com um pincel fofinho, venho aqui a esta sombra, só tirar um pouco, nada de especial. Tiro o excesso e agora vou esfumar o côncavo para que não fique assim um castanho muito pronunciado. Para que fique assim uma coisa só. Com um pincel achetadinho, como este. Este é de eyeliner, é da H&M. E eu vou então tirar novamente o bronzer, tiro um pouco de produto, vou esbater e vou colocar aqui em baixo na linha d'água. Agora vou usar um iluminador. Eu estou a usar este da The Body Shop, que é lindíssimo. Ele tem três tons, mas eu gosto de misturar os três, faço assim, com um pincel vassourinha. E gosto de colocar aqui em cima da maçã do rosto. Vai dar um efeito muito bonito. E também às vezes costumo vir aqui um pouco para cima, para as têmporas. Mas essencialmente aqui em cima, acho que é o ponto-chave. Aqui no lábio também, que vai dar efeito de lábios mais carnudos. Muito bem, agora o que eu vou fazer é colocar blush. Aquilo que eu vos aconselho é, se vocês utilizarem, obviamente que se calhar para ir para a escola, se forem mais novas não vão utilizar batom, podem usar um glosszinho, qualquer coisa. Mas seja aquilo que usarem, seja batom ou gloss, se forem tons rosados, utilizem um blush também em tons rosados. Se for o batom ou gloss, em tons avermelhados ou laranjados, tentem também que responder a nível de blush. Aquilo que eu faço é exatamente isso. E hoje vou usar um batom, assim um pouco para o laranja, aliás, laranja mesmo. E eu tenho aqui estes blushes que eu guardei aqui, porque estavam soltos. E vou utilizar então exatamente os alaranjados, tons terra. Eu acho que fica melhor com o batom, casa melhor. Então, é só rir um bocadinho, para encontrar exatamente a zona onde devemos colocar o blush. Muito bem. Agora, de seguida, eu vou colocar então a máscara. Eu gosto imenso desta, que é da Love Alpha. É aquele kit que traz duas máscaras. Eu gosto de utilizar apenas esta. Eu já vos tinha dito uma vez, como é que eu gosto de colocar a máscara, para dar um efeito mais dramático. Mas eu vou explicar novamente. Vou pôr só aqui o espelho direito. Então, eu gosto de levantar a pálpebra, assim, e começar a colocar a máscara, desde o início dos cílios. Venham aqui à pontinha, onde os cílios acabam, porque às vezes esquecemos-nos. E fica tão bonito, um olhar assim, todo, com a máscara uniforme. Às vezes, há pessoas que metem rímel, parece que só no meio da pestana. Tentem abranger toda a pestana, que vai dar um efeito muito mais bonito. Quando vocês borram os olhos, não mexam. Deixem primeiro o produto secar, porque se vão com o cotonete, com o produto ainda molhado, vão fazer ainda pior. Acontece que eu deixei aqui, estive a pintar os cílios inferiores, e desborratei um pouco. Eu não vou mexer, vou continuar a fazer a minha maquiagem normal, e no final de tudo, vou com o cotonete e saio logo. Bom, aquilo que eu vou fazer agora, é colocar um batom. Como eu vos disse, coloquei então, o blush em tons de terra, em tons alaranjados. Portanto, eu vou então, colocar um batom dentro destes tons. Eu tenho aqui 3 batons, se por acaso são os 3 da Kiko, e é aqueles que eu aconselho, assim, a nível de tonalidades, para vocês colocarem com esta maquiagem. Eu trouxe então 4 batons. São 4 cores que eu aconselho para este tipo de look. No entanto, se vocês quiserem colocar apenas um gloss muito simples, vão ótimas. No entanto, eu trouxe aqui algumas opções, que eu acho que fica bem, com todos os tons que nós utilizámos, tons neutros, tons terra. Eu vou então começar por este, que é bastante neutro, que é um castanhinho. Eu vou pôr aqui para vocês verem. E depois trouxe outras duas hipóteses, mas de mais virado para o laranja. Trouxe este, que é o da Kiko, que é o 79, que ele é... também é muito bonito. E depois trouxe 2 laranjinhas, que eu adoro. Eu adoro batom laranja. Sim. E trouxe outro, que é o da Kiko 508, já com esta embalagem. Que é muito parecido ao de cima, no entanto, é um pouco mais vibrante. Mas são muito parecidos. Para pessoas, se calhar mais jovens, eu aconselho a não colocarem mais nada, a ficarem então com os lábios, com um gloss simples. No entanto, para quem acha que pode usar mais um bocadinho, eu aconselho então, um batom em tons terra, ou mesmo uma coisa muito subtil, neutra. Eu vou então começar por colocar, o lápis laranja da Kiko. Este é o 203. Eu vou então apenas fazer, um contorno subtil, para também que o batom dure mais tempo. Eu gosto de preencher os lábios todos, porque assim o batom que nós vamos colocar a seguir, vai durar muito mais tempo. Eu vou então colocar este meu queridinho da Kiko, o 127, que eu adoro, que é este laranja super vibrante. E por último, vamos então curvar as pestanas. Eu espero que tenham gostado então da minha proposta. Vou então esperar que deem feedback, aqui em baixo nos comentários. Não se esqueçam de concorrer ao sorteio, que vai até dia 20 e tal de setembro. podem ganhar um conjunto de bijuterias muito bonitas, mas eu vou deixar também aqui na box de informação. Vou lá deixar o link para o vídeo, caso vocês ainda não tenham visto e não estejam então a participar. Eu espero então que tenham gostado. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua!